Oi, eu sou a Sara Zoubel e esse é o quinto episódio da série Corpo Especulado, uma parceria entre a Asmina e 37 Graus para falar da conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino, com o apoio do Instituto Serrapilheira. E eu sou a Helena Berto. No episódio anterior a gente falou sobre como existe um grande ponto cego no entendimento da nossa fisiologia, já que por muito tempo o sexo feminino simplesmente não foi incluído na maioria das pesquisas científicas e de como isso teve consequências reais no tratamento médico das mulheres, particularmente quando se trata de dor. Mas hoje a gente deixa a dor um pouco de lado, para entrar num tema mais prazeroso. E quem foi atrás dessa história foi a Joana Soares, da revista Asmina. E hoje a gente vai falar do quê? Hoje a gente vai falar de prazer feminino. Como que a ciência olhou para o nosso prazer durante todo esse tempo. Ou se é que ela olhou, né? Spoiler aí, peraí. Spoiler. Mas a gente tem uma história legal sobre o clitóris. Clitóris ou clitóris? Então, isso não é um consenso. A gente pode escolher como falar, mas pela minha pesquisa é mais comum clitóris, com acento no O. Tá. Mas eu falo clítoris. Eu acho que eu acabo falando clítoris também. É, eu acho que eu acabo falando clítoris. Eu também. Mas eu quero dizer que eu tô com um aqui na minha mão. Além do meu, é claro. Eu tô com um em formato 3D aqui na minha mão. De cor laranjinha. Do tamanho real. Tá. Ele tem mais ou menos 4 centímetros, assim, do tamanho da palma da mão aqui. O povo só vê a pontinha dele, né? Que é a glande. Mas tem uns bulbos aqui que ficam em torno do canal vaginal. Que eu adquiri com uma amiga. É a Florencia Posnansky. Ela imprimiu clítoris em uma impressora 3D. Eu, na época, eu contribuía para os jornalistas livres. E ela e um grupo de mulheres foram para o Carnaval de Belo Horizonte. em 2017, com esse clitóris 3D na mão. Vamos ver o que as pessoas de Belo Horizonte têm a dizer sobre isso. Ixi, maravilha. E aí, elas levaram para perguntar às pessoas o que era aquilo que estava na mão delas. Que é isso que está na minha mão. Porque a ideia era assim, bom, ninguém sabe o que é, né? Ah, e aí? Me lembra um bicho, um animal? A crista de um animal? Não sei. Não faço ideia do que seja. Já é uma pimenta. Ele parece uma orquídea para mim, eu acho. Uma orquídea? Porque tem essa pétala em cima e daí essas outras pétalas embaixo. Isso pode ser uma coisa para você colocar no seu quarto e você prende uma blusa aqui. Ai, meu Deus. E é isso. Ninguém sabia dizer. Praticamente ninguém. Isso aqui não foi uma parte de um pênis. Eu não sei o que é. Tem duas bolas. Aí, engraçado que as pessoas olhavam para esse objeto, acho que dá para ver que tem alguma coisa a ver com genital. Aí o pessoal pensa, não, mas então deve ser pênis, né? Só pode, né? Olha bem, o pênis todo mundo sabe como é, né? É um clitóris em tamanho real. Ups, grilo. Ah, eu falei que era uma coisa mais... Ele gigante é assim? Não, ele aqui. O que você vê? Para dentro ele é isso tudo. Ah, bonito. Gostei. A gente vai deixar na descrição do episódio o link para quem quiser assistir o vídeo depois, tá? E viralizou. Eu acho que é o vídeo que eu fiz que fez mais sucesso. É igual quando você me mostra assim. Ele é familiar. É um formato que eu já vi antes e sabia que era ele. Mas eu confesso que se me pegassem totalmente desprevenida no carnaval ou em outra situação, talvez na hora eu não soubesse dizer o que era, assim. Porque a gente não está pensando nesse... Não é um órgão que tem um formato que a gente reconhece na hora, né? Igual você falou, o pênis ou o cérebro ou o coração, que é um que você bate o olho e instantaneamente sabe o que é, né? O clitóris, mesmo sabendo e já tendo visto, eu acho que talvez se alguém me mostrasse eu não lembrasse na hora o que era. Pois é, então a gente precisa fazer o clitóris ficar mais conhecido, né? Porque o que eu tenho para dizer aqui nesse episódio é justamente que ele foi descoberto, des-descoberto, redescoberto. Como assim? Como assim? É porque, por exemplo, lá no século XVI, o clitóris foi descrito oficialmente pela primeira vez, e aí entre muitas aspas, pelo anatomista Realdo Colombo. Não com a anatomia completa ainda, mas com a indicação que tinha algo a ver com o prazer sexual. Mas claro que essa descoberta não foi tão pioneira assim, né? Porque o clitóris já era conhecido por outras culturas desde a antiguidade. E esse padrão de conhecer e esquecer o clitóris se repete na história. Em um momento ele está ali nos livros de medicina, depois ele some desses livros, e aí vem um grupo de médicos, ou a ciência mesmo falar assim, a gente descobriu clitóris, e a gente descobriu. Pois é, e no fim das contas já tinham descoberto antes. Só que esqueceram. Exato. E aí tem um livro, né? O Grey's Anatomy, que não é aquela série de TV, viu gente? Que é um dos guias anatômicos da medicina padrão, que o clitóris chegou a estar ali na edição de 1901, que estava ali apenas ilustrando uma pequena saliência na genitália feminina. Só a glândia, assim, a bolinha. É isso. Mas só que em 1948, ele sumiu totalmente. Não há mais clitóris, não tem mais história. E aí quando ele realmente aparece nos atlos de medicina, com a descrição de toda a sua anatomia, foi em 1998, com a horologista australiana e cirurgiã Helen O'Connell, que fez essa descrição completa do clitóris, com toda a sua vascularização. As partes cavernosas, o bulbo, a glande, essa bolinha que fica visível aqui pra gente. E que é a parte mais sensível que a gente toca pra sentir prazer, pra gozar. É muito surpreendente pensar que faz um pouco mais de 20 anos, vai, que a gente tem um órgão da anatomia humana descrito, né? No fim dos anos 90. É um pouco absurdo pensar nisso. O homem já tinha ido à lua três décadas antes, ele conhecia a lua e não conhecia o clitóris. Tá mais fácil chegar na lua, às vezes, do que no clitóris, dependendo. E é uma consequência, né, da medicina realmente ignorar um órgão humano, né? Como você disse, assim, toda a anatomia de um órgão que ele tem como única e exclusiva função dar prazer pros corpos que têm esses órgãos. E, Jô, é importante lembrar aqui que não é só mulher que tem clitóris, né? Tem homens trans, tem pessoas intersexo, tem pessoas não binárias que também têm esse órgão. Isso. Só que, como a gente até já disse em outros episódios, às vezes, quando a gente fala do passado, fala da história, a gente acaba usando essa categoria mulher, né? Exato. Então, eu só achei que era importante fazer essa pontuação. Mas, voltando no que você estava falando, qual que você acha que é o motivo do clitóris ter sido ignorado por tanto tempo? Porque ele teve uma trajetória... Triste, né? Essa trajetória triste. E quando a gente começou a falar dele, a gente começou a falar como uma patologia, como alguma coisa que estava de errado. Alexandra Pereira é psicóloga com foco em terapia cognitivo-sexual e pesquisadora em sexualidade feminina da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, o homem tinha aquele órgão genital que é longo, que vai pra fora do corpo, e a mulher tinha alguma coisa atrofiada, que era essa vagina, essa vulva com clitóris. E o que ela tinha de diferente era automaticamente o que ela tinha de errado, de que não evoluiu, de que não deu certo. Eu conversei também com Margarete Rago, que é uma historiadora, pesquisadora feminista, professora da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. A descoberta do clitóris contraria tudo o que foi construído e dito sobre as mulheres. Que as mulheres são assexuadas, elas querem mesmo é ter filho, elas precisam do homem. E ela também pesquisa há muitos anos a história da sexualidade. Se você pegar os livros de história da medicina e o corpo feminino, você vai levar um choque. Porque a ideia é que o útero caminhava pelo corpo, subia e descia. Quando ele estava aqui em cima, a mulher tinha dor de cabeça, quando ele caminhava. E para acalmar o útero, esse animal que fica andando pelo corpo, precisaria do sêmio, da ejaculação, do homem, da penetração. Então, sempre uma construção de que a mulher é uma dependência direta do homem e do seu pênis, do falo. E é isso, está até conectado com a história do orgasmo vaginal. Eu não sei se na tua, quando eu era mais jovem, pelo menos, se tinha essa ideia de que o orgasmo clitoriano, da gente estimular o clítoris, olha eu, vou falar clítoris, gente, desculpa, mas não consigo falar clítoris. Da gente estimular, era uma coisa mais inicial, para quem é solteiro, para quem é jovem, ainda não chegou no melhor orgasmo, que seria o vaginal. E isso, na verdade, é um grande mito, e não existe isso do orgasmo vaginal. É também o estímulo do clitóris, porque ele está conectado com o canal vaginal. Só que por dentro. Só que por dentro, que a gente tem os dois pilares, os dois bulbos, que ficam justamente abraçando o canal vaginal, e à medida que você tem ali a penetração, você está estimulando ele também. E aí, ele é o orgasmo clitoriano também, né? Então, a ideia de fazer as mulheres acreditarem que tem um orgasmo melhor do que o orgasmo do clitóris, é justamente para depender do pênis, da penetração e do homem. Exato, triste, né? Porque esse é justamente um dos motivos que faz ali, com que muitas mulheres nunca chegam ao orgasmo. E aí, elas não chegam porque não se tocaram, e também porque a gente teve em uma sociedade que durante muitos anos, o foco era na penetração, no homem, né? E no sexo para a reprodução. E daí, a gente tem as pesquisas científicas que mostram que essas mulheres chegam ao orgasmo de maneiras muito diferentes. Cada uma de nós ali vai conseguir descrever o orgasmo nesse momento de uma forma. Mas, inclusive, vai ter algumas pessoas que nem vão conseguir saber descrever. Não vão saber se realmente tiveram um orgasmo, assim. Sim. E aí, vai ficar sempre nessa dúvida. Nossa, será que isso que eu senti é realmente um orgasmo? O que é um orgasmo? É, o que... Não, responde essa pergunta, então. O que é um orgasmo? É, de uma maneira bem superficial e científica, porque realmente vai ser ali, para cada uma vai ser uma sensação diferente, mas a gente vai ficando excitada com alguma coisa ou com algo. E aí, daí, a gente começa a estimular o nosso corpo, o nosso clitóris, até chegar nesse orgasmo que nos dá uma sensação maravilhosa de prazer. Vai ser essa grande descarga libidinal que vai gerar uma tensão, que vira uma carga e tem uma descarga. Porque realmente é comprovado, cientificamente, de que um gozo faz as mulheres mais felizes, fazem as pessoas mais felizes. E é revolucionário, então, uma mulher que goza. E eu acho que é por isso, inclusive, nessa hora que não interessava os homens falar ou estudar sobre o gozo feminino, porque eles queriam só controlar tudo, controlar nossos corpos, então nunca foi o interesse deles mesmo. Essa liberdade, né? Sim, inclusive a Margareth fala sobre isso, né? A história do clitóris não é que desconstrói, destrói mesmo, né? É todas essas narrativas. E por isso que eles somem, com certeza, com certeza. É por isso que, assim, aí de repente não sumiu. Aí no século XVIII volta. Aí some. Aí na década de 70 aparece nosso... Durante séculos esse prazer feminino não importava, por isso, porque estava desconectado do prazer, né? Ou do homem. Da reprodução. E da reprodução. Inclusive até o prazer feminino como uma descoberta ou área de estudo, assim, também foi uma coisa que foi e voltou, né? Igual o clitóris. Eu já li que em tempos medievais e até mais ou menos ali o século XVIII, era comum a ideia de que a mulher precisava gozar pra engravidar. Então aí o orgasmo era importante porque, né, você precisava pra fazer um bebê ali. Só que você pensa, que ótimo, né? Então as mulheres estavam todas ali gozando pra engravidar, mas não tinha só um lado bom, né? Como você pode imaginar. Sim. Que isso também tinha um lado ruim de controle. Porque isso era usado também pra subjulgar as mulheres, justificar estupros, porque daí, assim, adultérios, porque se, por exemplo, uma mulher é estuprada e engravida, ela não foi estuprada, porque ela gozou, certo? Pra ela engravidar, ela tem que ter gozado, assim. Chocante, né? É, então isso foi uma ideia que pode ser pensada por um lado bom, assim, no sentido de que, olha, né, se valorizava um orgasmo feminino, mas nem tudo eram flores também, como é esperado, talvez, dessa época mais antiga. E daí, se não é necessário pra reprodução, pra que pensar nisso, né? É, é. Então, aí a partir do século XVIII, século XIX, as coisas foram mudando e começou a se deixar de lado a ideia de que o prazer feminino era necessário pra reprodução. E é isso, né? Se não é necessário pra reprodução, pra que pensar nisso? Você vê que são mulheres que precisam entrar na ciência pra trazer esse olhar pra gente, pra tomar conta dos nossos corpos, novamente, né, do clitóris. A gente teve a Ellen O'Connell e aí a gente tem também a Cher Haidt, que é uma feminista super pioneira que morreu agora em 2020, com 77 anos. Mas que lá na década de 70, ela vai falar que as mulheres não precisam de relações sexuais convencionais pra obter satisfação sexual. Você vê que já tava acontecendo lá atrás. É, e aí eu descobri na minha apuração também que anatomicamente, quem tem vulva, vagina e clitóris tem a mesma capacidade de gozar do que quem tem pênis. Ó, e se bobear, viu, Sarah? Tem até mais, porque o clitóris tem 8 mil terminações nervosas, o que seria o dobro do pênis. Nossa, não sabia. Não há nada anatômico que impeça a mulher de chegar mais facilmente ao orgasmo do que o outro. E ó, essa mesma capacidade anatômica que qualquer ser humano tem pra gozar, é estudado no laboratório que investiga a sexualidade humana, lá em Portugal, na Universidade do Porto. É o Sex Lab, que faz parte do Departamento de Psicologia. Quem me deu entrevista foi a Mariana Carrito, que é a investigadora, doutoranda da Universidade e é integrante do Sex Lab e neuropsicólogo. Não tenho nenhum dado que lhe diga que a mulher é completamente diferente na sua sexualidade em comparação com o homem. Acho que a tendência é mesmo a oposta, é perceber que somos bem mais parecidas do que inicialmente pensávamos. E isso é curioso pra mim porque a gente sabe que não são todas as mulheres que gozam, né? É, não. As pesquisas mostram isso, né? Que as mulheres não gozam. O Programa de Estudos em Sexualidade da USP, a Universidade de São Paulo, o ProSex, apontou que metade das mulheres brasileiras não têm orgasmo nas relações sexuais. E esse mesmo estudo, que é de 2016, também indicou que entre os homens, apenas 3,5% afirmaram ter esse problema. É uma diferença enorme. Olha o buraco que a gente tá, né? Porque se a gente tem as mesmas condições anatômicas, por que essa diferença é tão grande, né? Uhum. E esse estudo identificou ainda que 67% das 3 mil entrevistadas de todo o país tinham dificuldades pra se excitar. Pra se excitar, né? E quase 60% sentiam dor no sexo com penetração. São umas estatísticas meio chocantes, assim, é muita coisa, né? É. Mas claro que vai existir aí uma grande diversidade de corpos, né, minha gente? E também algumas condições que podem diminuir a libido ou dificultar esse gozo da mulher. Uhum. Por exemplo, a gente tem hormônios, né? Tomado concepcional, vai diminuir a libido, doenças que podem levar a isso, como a endometriose, a mulher sente dor na relação e automaticamente ela não quer gozar, não quer ter relação sexual. Uhum. Mas falando assim, de uma maneira geral, acho que é justo a gente dizer que a maior explicação para a dificuldade da mulher gozar é social, histórica e de muita repressão machista, né? Talvez isso seja a prova de até que ponto o social influencia o fisiológico, né? É, eu acho que não dá pra separar um do outro tão facilmente assim, né? Uhum. Porque, no geral, nosso corpo tá pronto pra gozar, mas tem muitos contextos e questões influenciando aí. Uhum. E daí eu quero voltar um pouquinho na história na década de 60 com William Masters e Virginia Johnson que investigaram a sexualidade humana. Eles ficaram super conhecidos como estudos Master e Johnson. Tem até uma série de TV sobre isso, a Master of Sex. Uhum. E daí eles observavam casais transando em laboratório pra entender as respostas que o corpo produzia tanto da mulher quanto do homem. Mas, peraí, como é que era isso? Eles ficavam vendo as pessoas transando? Colocavam as pessoas numa sala? Isso, nesse laboratório. Era um sexo laboratorial que eles ficavam ali de um outro lugar observando e captando todas as respostas daquele momento. Masters e Johnson estabeleceram que é o mesmíssimo caminho tanto pro homem quanto pra mulher. A psicóloga Alexandra Pereira ela pesquisou sobre esses estudos históricos da sexualidade humana. Eles estabeleceram então Masters e Johnson que era o mesmo ciclo de resposta pra todo mundo mas que o orgasmo feminino ele não era sempre igual. Já lá atrás eles viam que algumas mulheres tinham esse orgasmo em que seguia uma fase de resolução completa. A fase de resolução é aquela fase de relaxamento em que a energia sexual abaixa em que a pessoa perde aquele interesse sexual que ela tinha alguns minutos antes. Pra algumas mulheres não funcionava assim. Elas tinham um orgasmo mas elas não caíam nessa fase de relaxamento com tanta força. Elas subiam e desciam só um pouquinho e já ficavam num estágio de excitação em que elas poderiam facilmente chegar ao orgasmo de novo. Ao mesmo tempo que Marshall e Johnson foram pioneiros e também acabaram na época tendo que lidar com muito conservadorismo porque eles estavam ali pesquisando casais transando afinal mas não existiam as comissões de ética pra impedir que essas pesquisas com casais em contexto laboratorial tendo sexo funcionassem e acontecessem. Mas só depois que começou a ter esse entendimento de que isso não era eticamente possível sexo ao vivo no laboratório. Mas se você não tem mais sexo ao vivo no laboratório então você faz pesquisa como? Então hoje a maioria das pesquisas é por autorrelato que é quando a pessoa conta sobre a experiência dela depois de uma excitação depois de um orgasmo. Mas tem algum padrão pra isso assim? Ou a pessoa simplesmente conta o que aconteceu com ela? Pois é nos anos 2000 eles estabeleceram uma escala internacional padrões internacionais pra definir satisfação sexual a nível de vários países que podiam ser comparados os resultados e aí eles conseguem comparar seis domínios que são desejo excitação lubrificação orgasmo dor e satisfação e vão poder comparar entre países por exemplo subdesenvolvido e desenvolvido pra inclusive entender os contextos sociais em torno dessas respostas e dessa satisfação sexual. É conseguir fazer um banco de dados que seja comparável em culturas diferentes realidades diferentes né mas hoje é só por autorrelato que tem ou tem mais alguma coisa? não não então eu procurei os pesquisadores do Sex Lab de Portugal né que justamente eu queria saber se existem outras estratégias e como é que eles estão fazendo pra pesquisar a sexualidade né sem observar as relações sexuais nós convidamos muitas vezes participantes e a Mariana Carrito me contou sobre esses instrumentos que eles têm pra entender hoje as respostas humanas pra excitações o que nós fazemos é mostramos conteúdos em formato de vídeo por exemplo então eles colocam os participantes das pesquisas no laboratório colocam em salas que elas são expostas a vídeos explícito portanto o conteúdo sexualmente é explícito aos nossos participantes vídeos que vão fazer a pessoa ficar excitada e à medida que eles vão vendo estes conteúdos nós vamos registrando uma série de respostas tanto do corpo como da mente podemos dizer assim porque eles também vão perguntando vão questionando ali como é que eles se sentem quais são os pensamentos que lhes estão a surgir naquele momento e para a parte corpórea eles também utilizam alguns instrumentos era isso que eu ia perguntar é por exemplo para pessoas com vagina elas podem a própria pessoa coloca um tampão na vagina que vai dar ali uma indicação da quantidade de sangue presente nas paredes vaginais no momento que ela está sendo exposta àquele conteúdo e portanto supomos que quando acontece esta porte de sangue maior é porque a mulher está mais excitada e nós conseguimos então registrar esta excitação tem também câmeras térmicas quando a pessoa vai para essa câmera térmica e aí vai registrando a temperatura dela o mapa de calor do corpo do participante e aí vai vendo onde está esquenta porque de fato dá um calorão e tem outros aparelhos também utilizados para perceber por exemplo frequência cardíaca porque a frequência cardíaca aumenta o aumento do suor da pele o que eles identificaram lá no Sex Labs com as mulheres que participam das pesquisas Sarah é que há uma discrepância muito grande entre a resposta corpórea e o que elas dizem sobre a excitação olha que louco tipo assim elas diziam que não estavam excitadas e o corpo estava mostrando o contrário e o que é demonstrar o contrário nesse caso? o corpo respondia excitado demonstrava com a temperatura alta frequência cardíaca acelerada esses elementos todos para apontar uma excitação sexual mas as mulheres diziam que não estavam excitadas naquele momento e é muito curioso pensar quais são os fatores que poderão estar a explicar esta discrepância e o que ela efetivamente significa também para os contextos do dia-a-dia o que Mariana considera que tem essa crença tem todo um tabu sexual de falar que está se excitando com aquilo às vezes uma crença é uma questão psicológica e social envolvida ali que não é a resposta do corpo o que eu fico pensando de como é importante a gente conhecer quando o nosso corpo está excitado e que não tem a ver com o que a gente aprendeu sobre isso ou com o que a gente acredita nisso ou com o que a sociedade fez a gente pensar que é certo que é errado que as maiores dificuldades que eles encontram nessas pesquisas lá no Sex Lab por exemplo para as mulheres chegarem ao orgasmo é a não estimulação do clítoris de pensar só na penetração e é isso o sexo ainda ele é muito fálico né está muito focado no pênis e a gente não consegue saber se elas não se consideram excitadas ou não percebem que estão excitadas ou se existe um desacoplamento ali da mente e do corpo né ou ainda acho que tem uma outra possibilidade que é que elas estão se sentindo excitadas mas não querem falar isso mas se bem que também você vai imaginar que as pessoas que toparam participar de um estudo de sexualidade iria falar iriam falar né mas mas também isso é consciente ou não né não sei se você reprime esse reconhecimento de estar excitada sem nem perceber que você está fazendo isso é porque a gente né como mulher é muito mais difícil dizer que está excitada com alguma coisa os homens eram recompensados por isso né eram os garanhões garanhão é você ser um cara que você cita e tal uma coisa boa né para uma mulher é um pouco mais complicado você admitir isso assim talvez nessa condição tanto num nível consciente como inconsciente também eu acho que a gente inclusive deve reprimir no automático mesmo igual você está falando inconsciente tipo tanto tempo né entendendo que é errado falar aquilo que seria vulgar né então a gente automaticamente já fala que não 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 está me excitando mas o teu corpo está mostrando o contrário né inclusive se a gente for olhar para a nossa história nossa infância a gente tem os casos de assédio né que praticamente toda mulher já sofreu e de alguma maneira aquilo ficou no nosso né internalizado é um trauma que vai nos reprimir completamente né inclusive de tocar o nosso corpo de conhecer o nosso corpo porque a gente vai se fechar né para isso mas é interessante falar isso né de que as pessoas que vão para a pesquisa teoricamente já estão ali menos tem menos tabu né já que ela está participando de uma pesquisa sobre sexo e aí é importante a gente ressaltar que essas pesquisas não vão refletir a realidade de toda uma população porque de fato os voluntários são pessoas obviamente mais predispostas a essas discussões sobre sexualidade inclusive quem vai muito participar dessas pesquisas no Sex Lab são mulheres porque fica dentro de universidade de psicologia que também mais mulheres fazem o curso de psicologia né então aí a gente vai ter mais estudo com mulheres porque é mais difícil captar homens voluntários para essas pesquisas lá no Sex Lab mas isso não necessariamente é ruim né porque finalmente a gente está pesquisando mais as mulheres a sexualidade feminina e tendo mulheres fazendo essas pesquisas e esses estudos né no departamento de psicologia de universidade importante o que eu percebi nas entrevistas também é que elas estão bem esperançosas agora com com essa esses novos tempos assim que de fato eu não sei se daqui a um tempo vai ser isso mas pelo menos a gente tem jovens mais abertos a as suas sexualidades inclusive né é uma abertura maior para a população LGBT a gente tem as mulheres falando entendendo mais o clitóris falando mais né sobre isso igual eu comentei a internet revolucionou muito isso o acesso a essa informação então a gente espera que de fato agora seja um momento de virada aí de chave que o gozo seja realmente a grande revolução democratização do orgasmo vamos democratizar o orgasmo e falando nisso quando o Florencio pegou o clitóris 3D foi um momento revolucionário ali diante da impressora o fato de você pegar ele tocar ele colocar até aqui em cima da sua virilha e falar não é tudo isso que eu não estou vendo e tal eu eu vi puxa tenho tantas coisas para aprender que eu não conhecia e isso realmente para mim abriu todo um caminho depois de reflexão sobre meu prazer sobre minha sexualidade que eu acho que eu não ia conseguir viver ele de maneira tão intensa talvez se não tivesse esse objeto aí que eu podia concentrar né ela ficou muito nessa sensação cara todo mundo tinha que ter um um clitóris desse em casa ele tinha que estar em todas as clínicas médicas sendo exposto ali quem dera né tomara que os clíteres invadiam o mundo mesmo a série corpo especulado é uma parceria entre a revista as mina e o podcast 37 graus produzida com o apoio do instituto serrapilheira que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil os episódios saem às quartas-feiras e para ver os materiais usados na produção e a transcrição descritiva acesse os links nas notas do episódio e não deixe de acompanhar a arroba 37 podcast e a arroba revista as mina nas redes sociais esse episódio foi produzido por Joana Soares além dela é da Sara Zubel Edmin Helena Berto a equipe de pesquisa e produção apresentação e roteiro da série conta com Marília Moreira e Bia Guimarães a edição de som é da Bia a trilha sonora é de Mariana Romano e as artes de capa são de Bárbara Miranda e Julia Santos todos os episódios do Corpo Especulado tem transcrição descritiva por Renata Zioli Dias o próximo episódio já vai ser o último da série a gente vai fechar com a história de uma área da medicina que foi pensada para reabilitar homens mas que hoje tem o olhar vidrado em aperfeiçoar o corpo feminino mas aperfeiçoar o que? e pra quem? a gente descobre quarta-feira que vem